Próximo domingo, a cidade de Laranjeiras será palco de um dos maiores espetáculos a céu aberto. Estou falando da batalha entre Lambesujos e Caboclinhos, uma das principais manifestações culturais do nosso estado. Para saber como estão os preparativos dessa grande festa, eu vou chamar a repórter Luciana Góes, que já aparece aqui na tela. Muito bom dia, Luciana. Me fala sobre essa programação. É grande a expectativa, né? Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Com certeza, nessa festa, que já é tradição em nosso estado, acontece há mais de 60 anos. Todo mundo fica na expectativa para participar. E a programação já começa amanhã, a partir das 6 horas. Mas quem traz mais detalhes para a gente é o Plácido Lira, que é secretário de Cultura do município de Laranjeiras. Bom dia, secretário. Amanhã, às 6 horas, acontece já a programação, mas a festa em si é no domingo, né? Exatamente. Amanhã nós daremos início ao Lambesujos e Caboclinhos, que não é um grupo folclórico, é um folguedo, tá? E justamente com o esmolado. O que é o esmolado? Vão sair dois componentes, aliás, dois componentes, um de cada grupo, que é do Lambesujos e Caboclinhos, solicitando esmola na feira, livre de laranjeiras, para pegar ingredientes da feijoada, tradicional feijoada, que só vai ser, serve de alimento no domingo ao meio-dia. Aí pronto, depois disso aí, Laranjeiras é tomada, né? De gente, de turistas, de tudo quanto é canto do Brasil, e vivenciando aquela cidade maravilhosa. Mas é no domingo que tudo acontece, né? Com o início da festa às 4 horas da manhã, com a alvorada, pelas ruas da cidade. Depois, às 9h30, com cortejo também pelas ruas da cidade. Logo após, teremos a feijoada, ao meio-dia, na barraca dos Lambesujos. E retorna às 14h, com mais um cortejo. Às 16h, teremos o rápido da rainha. E às 17h, o combate, onde vai ser tirada a rainha e a princesa dos Caboclinhos. Vai ser retomado, porque quem toma deles às 16h é justamente os índios, né? Que tomam delas, os Caboclinhos. E depois, eles vão pra lá e fazem toda essa questão da escravidão junto aos negros. Os negros, depois que eles conseguem retomar as suas componentes, rainhas e princesas, aí eles se transformam em escravos dos índios. Eles são escravizados. E saem pedindo da ioiô, que é uma solicitação de ajuda pelas ruas da cidade. E é um movimento que é cultural, ele é tradição, mas também movimento é o turismo. Como o senhor falou no início, né? A cidade fica tomada de gente. Sim, Laranjeiras é uma cidade naturalmente turística, né? Extremamente cultural e naturalmente turística. E quem está aqui em Aracaju, visitando o nosso estado, a nossa capital, certamente vai dar uma passadinha. Primeiro que é próximo, né? Laranjeiras é muito próximo, são apenas 20 quilômetros, com uma estrada muito boa, né? Uma BR muito boa pra se trafegar. Chega-se rápido. Agora, quem for visitar no domingo, vá com a roupa apropriada, mais velhinha que tiver, porque tem muito, tem muito melamela de cabaú. E é isso, a festa é mais ou menos a estrutura aí. A gente tem até a representação aqui ao fundo, no Largo da Gente Sergipana, que é a disputa, né? Dos lambes sujos com os caboclinhos, que é uma representação, inclusive, de indígenas e do povo negro escravizado, né, secretário? Isso. Primeiro, os indígenas foram encontrados aqui, durante a descoberta do Brasil. E os negros foram trazidos pra cá, tanto um quanto o outro, tem suas influências. E Laranjeiras foi bastante feliz. É um folgueiro criado, né, naturalmente, por pessoas de Laranjeiras há muitos anos atrás. E, porém, que pareça, retratando a encenação dessa. O que é que a gente diz? Laranjeiras tem uma peça teatral encenada ao ar livre, né, a maior do Brasil. Muito obrigada pela sua participação, secretário. Então, fica o convite. Amanhã tem as seis horas, mas é algo mais pontual. Mas, no domingo, quatro e meia da madrugada, né, já começa a festa. E, realmente, é uma representação cultural e também da nossa história. É com você, Aline. Obrigada, Luciana. Um evento imperdível. Você que quer ir, se prepara. Se a Luciana estiver de plantão, vai lá com a roupa preparada pra se sujar. Agora, gente, é uma festa lindíssima, imperdível. Vale a pena conferir. Obrigada, Luciana.